Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje o tema é Teorema de Jacobi e propriedades dos determinantes. O Teorema de Jacobi diz o seguinte, se você tem uma matriz quadrada e multiplicar os elementos de uma fila, entenda fila, sempre que nós nos referirmos a fila, significa uma linha ou uma coluna. Então, se nós multiplicarmos todos os elementos de uma fila por um mesmo valor, número real, e somarmos os resultados dos elementos aos seus correspondentes de outra fila, paralela a essa, obteremos outra matriz que possui o mesmo determinante da original. Então, um exemplo aí, a matriz A formada pelos elementos 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 4, 6. Eu vou efetuar a seguinte operação. A linha 3, essa linha 3, ela vai ser substituída por essa expressão, quer dizer, os valores que ela já tem, menos 2 vezes L1. Então, eu vou fazer exatamente o que o Teorema está dizendo. Eu vou multiplicar os elementos dessa linha, da primeira linha, por menos 2. Então, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 2, menos 2 vezes 3. E o resultado, eu vou somar a linha 3. Então, por isso que eu estou escrevendo L3 menos 2 vezes L1. E aí, o que eu vou obter? Eu vou obter a seguinte matriz. Matriz B, 1, 2, 3, continua sendo a mesma linha. 3, 2, 1, continua sendo igual. Só que agora, a terceira linha vai ser o 3, menos 2 vezes 1, por isso que deu 1. O 4, menos 2 vezes 2, vai dar 0. E o 6, menos 2 vezes 3, vai dar 0. O determinante dessa matriz B, de acordo com o Teorema de Jacobi, vai ser igual ao determinante da matriz A. Mas, nota que calcular este determinante é bem mais simples que calcular este aqui, porque este aqui tem dois elementos zerados. Isso aí, tanto na regra de Sarros, quanto no Teorema de Laplace, esses dois zeros vão simplificar muito o trabalho. Então, o Teorema de Jacobi, ele não serve para que você calcule o determinante de uma matriz, mas ele ajuda no cálculo do determinante, simplificando os valores das linhas e das colunas, tornando os valores menores, ou zerando algum valor, que seria muito interessante. Bom, o determinante da matriz A é 4, o determinante da matriz B também é 4, você pode verificar fazendo ou o Teorema de Laplace ou a regra de Sarros. Propriedades dos determinantes. A primeira propriedade que vamos falar é a respeito da matriz transposta. Então, se você tem uma matriz A e nós podemos dizer, nós podemos afirmar que o determinante da matriz A é igual ao determinante de sua transposta. Então, considera aí a matriz A, 2, 1, 4, 5. O determinante dela é 2 vezes 5, 10, menos 4, 6. Se eu fizermos a transposta, lembra o que é a transposta? A transposta é transformarmos linha em coluna. Então, a primeira linha é 2, 1, a primeira coluna é 2, 1. A segunda linha aqui é 4, 5, a segunda coluna 4, 5. Então, o que era a linha na primeira matriz, na transposta se torna coluna. Mas, repara aqui, 2 vezes 5, 10, menos 4, 6. Aqui, 2 vezes 5, e 4 vezes 1. Então, você vai ter o quê? O determinante, tanto da matriz A, quanto da matriz transposta dela, são iguais a 6. Troca de filas paralelas. Então, se nós temos uma matriz A quadrada, por que a gente está falando sempre matriz quadrada? É justamente para nós podermos falar, falarmos de determinante. Porque o determinante, quando a gente fala, é de matriz quadrada. É meio redundante, mas é necessário falar. Seja A matriz quadrada, trocando as posições de duas linhas ou de duas colunas quaisquer, duas filas, obtém-se uma nova matriz. Essa nova matriz não tem o determinante igual ao de A, não. O determinante vai ser o oposto, o simétrico, do determinante da matriz A. Exemplo aí, 2, 1, 4, 5, a nossa matriz que nós falamos na propriedade anterior, 2 vezes 5, 10, 4 vezes 1, 4, 10, menos 4, 6. Eu vou trocar a ordem ali das linhas. Então, eu troquei a primeira linha, virou a segunda linha, e a segunda linha de A virou a primeira linha de B. Efetuando ali o determinante, 4 vezes 1, 4. 2 vezes 5, 10, a principal, menos a secundária, vai dar menos 6. Então, realmente, trocando ali, você obteve o determinante simétrico. O determinante de B é igual ao oposto do determinante de A. Irã, essa propriedade, ela só funciona para a matriz de ordem 2? Não, ela funciona para a matriz de ordem 3, de 4, de qualquer ordem. Só que a gente dá o exemplo como matriz de ordem 2, porque fica fácil de verificar, mas se você quiser pegar um exemplo de matriz quadrada de ordem 3, fique à vontade. Se nós tivermos filas iguais ou proporcionais, aí, o determinante dessa matriz é zero. Então, numa matriz que apresente filas, de novo, fila é o quê? Linhas ou colunas. Proporcionais ou iguais, o determinante dela vai ser zero. Exemplo aí, essa linha, essa matriz A, ela tem, a primeira coluna, tem os mesmos elementos que a terceira coluna. Então, ela tem duas filas iguais. Se você fizer o determinante, aí, você escolhe, ou você usa o teorema de Laplace ou a regra de Sarros, você vai verificar que esse determinante vai dar zero. Na matriz, aqui, quadrada de ordem 2, matriz B, se você notar, a razão aqui, entre os elementos dessas duas linhas, a razão é constante. 15 sobre 6 dá 3 meios. Perdão, dá 5 meios. 15 sobre 6, 5 meios, simplificando por 3. 10 por 4, também dá 5 meios. são proporcionais, porque estão na mesma razão esses elementos. Então, como eles estão na mesma razão, são proporcionais, o determinante vai dar zero. Aqui é fácil de verificar, 4 vezes 15 dá 60, 10 vezes 6 dá 60, principal menos a secundária, vai dar zero. Mas aqui, a questão da proporcionalidade. Fila nula. Então, se uma matriz qualquer tiver uma fila totalmente de zeros, então, uma linha toda zerada, uma coluna toda zerada, o determinante também vai ser zero. Eu poderia pensar que é proporcional também. 4, para dar zero, você multiplicou por zero, 2 vai multiplicar por zero, ou menos 1 multiplicou por zero, ou o 10, o 5 e o 2. Tá bom? Então, sempre que você tiver uma linha ou coluna toda zerada, o determinante da matriz vai ser nulo. Aqui um exemplo de ordem 2, fácil para verificar. 0 vezes 4 dá 0, 10 vezes 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0. Perfeito. Multiplicação de uma fila por uma constante. Então, se eu pegar uma matriz e multiplicar uma linha ou uma coluna por um número real, o determinante dessa matriz que nós obteremos, pegar a matriz, multipliquei uma linha dela, os elementos de uma linha por um número, eu vou obter uma outra matriz, claro. Então, essa matriz, o determinante dela será igual ao determinante da matriz anterior multiplicado por esse valor. Então, exemplo aí, a matriz A, 5, 3, 2, 4, o determinante dela é 14, 5 vezes 4, 20, 3 vezes 2, 6, 20 menos 6, 14. Aí, eu peguei aqui a matriz B, multipliquei a segunda linha da matriz A por 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12. Só essa linha que eu multipliquei. Vê lá, 5 vezes 12, 60, 3 vezes 6, 18, 60 menos 18, 42. 42 é 3 vezes 14. Então, eu multipliquei os elementos dessa linha por 3, o determinante da matriz obtida foi também multiplicado por 3. Era 14, virou 42. Então, eu multipliquei os elementos só de uma linha. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima!